Quando eu estava preso, lá na Freicaneca, já foi num período onde a ditadura já estava começando aquele processo de extensão lenta e gradual. Então, existia uma tolerância da ditadura para a visitação dos presídios. Então, o Dom Hipólito visitou o presídio, o Dom Hipólito, o Cedereu, e foi muito importante, porque o Dom Hipólito, o Dom Eugênio, que era o Cadeal, ele era um tanto conservador, para não dizer muito, Cedereu. E o Dom Hipólito, ele era um perfil, assim, de muito popular, de muito trabalhar a base, Cedereu, da igreja, das comunidades, para dali você fazer o processo de evangelização, de construção da militância da igreja e do fazer a igreja, de ser a igreja. Então, era uma visão diferente. Então, nós que tínhamos um respeito muito grande para o Dom Hipólito, então, sempre tivemos uma relação muito boa. Mas não era só Dom Hipólito, ali tinha uma igreja, você entendeu? Uma igreja católica, que ela tinha relação com os movimentos populares, inclusive com o movimento operário, que ele conectava com o Dom Valdir, lá em Volta Redonda, não é isso? Que era um outro bispo também que nos visitava, com quem a gente mantinha um diálogo, e mantinha uma inspiração, entendeu? Então, você tinha uma... e naquela ocasião, mais do que hoje, a Baixada era muito pouco olhada pelos governos. Na verdade, o conceito de Baixada naquela época era lugar de matadores, lugar de miséria, lugar de droga, lugar de bandidagem, era um conceito muito negativo, na grande 70, entendeu? E veja bem, ali, aonde se dizia que se vivia nessa miséria moral, ali tinha uma construção de alto conceito moral, humanístico, você entendeu? Filosófico, espiritual, religioso, por a igreja representada por Dom Hipólito, Dom Adelani Porto. E veja bem, ele era uma referência não só pelo que ele falava, aliás, ele era uma referência mais pelo que ele fazia do que pelo que ele falava, é a característica dele, ou seja, é o que eu percebo, pelo menos pela distância que eu tive de perceber. Não é tanto pelo que ele falava, é pelo que ele fazia. Aquele tipo de gente, que é o pastor que anda junto com as suas ovelhas, que caminha, você entendeu? Então eu acho muito relevante. Vou contar duas coisas que eu acho fundamental. Uma é que... Quando começa a luta da anistia, a igreja de Dom Hipólito foi uma peça fundamental para apoiar a luta da anistia na Baixada, lá em Nova Iguaçu, você entendeu? Então os Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, eles eram parte do movimento da anistia, na Geral e a Seita, entendeu? E os Centro de Direitos Humanos, lá de... com Paulo, você entendeu? E outros, você entendeu? Paulo, Enoque, eles nos visitavam na cadeia, tinha um diálogo muito forte, uma interação, né? E eles nos contavam o trabalho que eles faziam lá. Depois nós passamos a receber até a associação de moradores de lá, que tinha esses contatos, o pessoal de Xerém, você entendeu? Observa bem que era, vamos dizer assim, a periferia da periferia do Rio de Janeiro. Entendeu? Que o movimento político, ideológico, de esquerda, do Rio de Janeiro, não tinha capacidade de ter uma percepção exata da contradição que se desenvolvia lá, e nem tinha um domínio daquilo. Então, a esquerda de lá nasceu lá mesmo. E o Dom Hipólito foi fundamental para criar um ambiente favorável que surgissem nossas novas lideranças. Em função exatamente desse papel histórico do Dom Hipólito, que a repressão lhe atacou. E atacou, veja bem, eles não tiveram a coragem de lhe assassinar. Não tiveram. Mas tentaram desmoralizá-lo. Você entendeu? Mostrar que na sua humildade, que era genuína, não era artificial, você entendeu? Eles queriam provar, primeiro, que ele era nada. Você entendeu? Com a prisão e com aquela pantomima que eles plantaram com ele. Mas, segundo, desnudá-lo, literalmente, você entendeu? Para falar, você não tem poder. Você entendeu? Quer dizer, e tentar que as pessoas mal informadas, que não conheciam direito, achar que ele, na verdade, era como se fosse uma falsidade. Na verdade, queriam destruir, não apenas o homem, mas o mito. O mito do pastor, que não se afasta de suas ovelhas mesmo na adversidade. Então, essa coisa simbólica de Dom Hipólito, esse anu, pintado de vermelho, soltado nas ruas, assado de Ossésio, coloca a bomba, aquela coisa toda, eles, você viu que eles não tiveram coragem de matá-lo. E poderiam ter feito. Porque eles mataram outros pais. Você entendeu? Mataram o Bonier, mataram o Henrique, o Pé de Dom Helda, mataram outros. Você entendeu? Mas, eles tentaram desmoralizá-lo. Porque é o seguinte, é aquela história, as pessoas têm uma identidade material, mas têm uma identidade espiritual, têm uma mística, né, que envolve aqueles que constroem na caminhada, certo? E é isso que eles queriam destruir. Porque destruindo isso, você tirava referências místicas de uma nova igreja, as referências políticas, no sentido de políticas, de modo de operar o interesse público, de modo de lutar pelo interesse público, que eram as coisas comunitárias, que eram muito fortes lá naquela época. Então, e aí é que está o negócio aí. Resistiu. Ele resistiu. Resistiu. E é diante dos poderosos e atrabiliários e violentos, perpetradores de crimes, de violação de direitos humanos, quem resiste vence. E ele venceu. E eu acho que vocês que trabalham lá na Baixada, trabalham em Nova Iguaçu, o Dom Imposto é um símbolo. É um símbolo que a gente não pode... É uma bandeira. Vocês entendem? Se nós queremos fazer de memória da luta da Baixada, do Imposto, a bandeira tem aqui dentro.